Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dona Natureza. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O caruru é uma planta rica em cálcio, magnésio e manganês, minerais essenciais para a formação e manutenção da saúde dos ossos e dentes, ajudando a prevenir oxoporose, quedas e fraturas. Além disso, essa planta alimentícia não convencional também é rica em fibras que ajudam a combater a prisão de ventre, porque aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos naturais do intestino, fazendo com que as fezes passem mais facilmente pelo intestino. Também conhecida como bredo, amaranto brasileiro, amaranto verde, caruru bravo ou caruru de porco, essa planta é encontrada em feiras e supermercados. Tem um sabor muito parecido com o espinafre, onde as folhas sementes podem ser usadas cozidas ou refogadas no feijão, em panquecas, tortas, farofas, bolos e pães. Benefícios do caruru para a saúde Por ter boas quantidades de cálcio, magnésio, manganês, potássio e fibras, o caruru pode ser indicado para Prevenir a oxoporose O caruru é rico em cálcio, manganês e magnésio, minerais que participam na formação e na manutenção da saúde dos ossos e, por isso, ajudam a prevenir a oxoporose, evitando a ocorrência de fraturas e quedas. Combater a prisão de ventre Por ser rico em fibras insolúveis, um tipo de fibra que aumenta o volume das fezes e melhora os movimentos naturais do intestino, o caruru ajuda a combater a prisão de ventre. Controlar os níveis de açúcar no sangue O caruru é rico em manganês, um mineral que participa da produção de insulina no pâncreas, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, o caruru também é rico em fibras que diminuem a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e prevenindo a resistência à insulina e à diabetes. Diminuir o colesterol As fibras presentes no caruru reduzem a absorção da gordura dos alimentos, ajudando a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e evitando doenças, como a terosclerose, infarto e derrame. Evitar pressão alta O caruru tem ótimas quantidades de potássio, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio do organismo, promovendo o equilíbrio da pressão arterial e evitando a pressão alta. Promover a perda de peso Por ser rico em fibras, o caruru prolonga a sensação de ansiedade, diminuindo a fome ao longo do dia e promovendo, assim, a perda de peso. O caruru também possui ação diurética porque contém ótimas quantidades de potássio, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de líquido corporal, ajudando a desinchar. Melhorar o humor O caruru é rico em manganês, magnésio e zinco, minerais que melhoram o funcionamento do cérebro e participam da produção de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda a diminuir a ansiedade e melhorar o humor. Fortalecer o sistema imunológico Por conter zinco, vitamina C e manganês, que são compostos com propriedades antioxidantes, o caruru fortalece as células do sistema imunológico, ajudando a prevenir e combater infecções como gripes, alergias e resfriados. Manter a saúde da pele O caruru é rico em betacaroteno, um composto bioativo com ação antioxidante que protege as células saudáveis contra os danos causados pelos radicais livres, mantendo a saúde da pele. Além disso, o caruru também é rico em zinco, um mineral que participa da produção de colágeno, uma proteína que ajuda a manter a pele firme e hidratada, evitando, assim, a flacidez e a formação de rugas. Se você é novo por aqui, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comenta e compartilha. Desde já agradeço a todos.